Música Vem conhecer o lar São Francisco de Assis Um lar onde se cuidam idosos, pessoas de valores, de princípios Pessoas do bem que essas pessoas fazem com os nossos queridos idosos Espero que este lar tenha mais ajuda nas pessoas de Caxias do Sul Nós precisamos ter mais humanidade Nós precisamos ter mais amor ao próximo Música 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 Música